E lá vai, e lá vai, e vai, e uma multidão atrás Se é pra fazer sucesso, deixa que a gente vai O poder de Jesus Cristo, deixa que somos capaz Se é pra fazer sucesso, deixa que a gente vai O poder de Jesus Cristo, deixa que somos capaz E lá vai, e lá vai, e lá vai, e mais, e uma multidão atrás E lá vai, e lá vai, e mais, e uma multidão atrás Se é pra fazer sucesso, deixa que a gente vai O poder de Jesus Cristo, deixa que somos capaz Se é pra fazer sucesso, deixa que a gente vai O poder de Jesus Cristo, deixa que somos capaz E lá vai, e lá vai, e mais, e uma multidão atrás E lá vai, e lá vai, e mais, e uma multidão atrás Se é pra fazer sucesso, deixa que a gente vai O poder de Jesus Cristo, deixa que somos capaz E lá vai, e mais, 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 e